Por onde for, sempre haverá você Alô, o bem-vindo, foi bom te conhecer Prazer demais Não nos veremos mais Pra nós atrás Fique só com os sonhos meus Não me leva a mal Não é nada pessoal Fora pela radical E ver além do bem e do mal Oh, se não sou nada Posso ser o que quiser Linda, no meu corpo te lhe A purgaridade A purgaridade Demais, demais Demais, demais, baby, 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 demais, baby, demais Toda ilusão cabe no coração, o amor, quem sabe se perdeu, onde andará, quem te escondeu De mim, e quem me feriu, quem me esqueceu, nem mesmo sequer sentiu, pra você, meu bem, adeus Não me leva a mão, não é nada pessoal, é nada radical, viver além do bem do mal Hoje não sou nada, posso ser o que quiser, linda no meu corpo de mulher A vida, a vida, desce e tem as minas, minas, minas Toda ilusão cabe no coração, o amor, quem sabe se perdeu, onde andará, quem sabe se perdeu, onde andará O amor, quem sabe se perdeu, onde andará, quem sabe se perdeu, onde andará, quem sabe se perdeu, onde andará